Questões de Mudança Emanuel Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes mudar a ti próprio. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os seus próprios desejos é que te configuram a vida. Aprende a ganhar simpatias sabendo perder. Sempre é aconselhável melhorar as nossas maneiras, antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigurem francamente absurdos. O diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Em qualquer reunião convém não esquecer que talvez, em breves dias, estejas precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos. A irritação é um meio de congelar os próprios interesses. Todo encontro é oportunidade para que te exercites na ciência da direção. Cada pessoa se troca por aquilo que estima fazer. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras. Entretanto, o desânimo não te trará proveito algum. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Admira as estrelas, mas não te descuides dos sinais do trânsito. Os outros terão, talvez, muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela em que Deus te colocou para que faças o melhor. Muitas vezes, perder algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo. E todo tempo é importante. Assim seja. Muitas vezes,